olha aí pessoal freguizinho com o noroeste olha só o noroeste aqui é pior do que o mais grosso aí pessoal do palco o vento já chegou está chegando um pouco mais forte olha aí ó tá pegando lá nos Muro, aqui é o trapiste. O pessoal tá do trapiste aqui esperando pra ver as canoas aqui que tão... Olha só! Tá invadindo tudo aqui já. Aqui no trapiste de São Paulo. A gente tá aqui vendo esse frio, né gente? Tá frio, tem bastante vento. Aí ó, o mar tá invadindo tudo aqui, olha só. Tá umas ondas grandes, dá até pra surfar agora nessas ondas aqui. Tá subindo ali ó, a lanchania ali ó. Ali é servidor nonô onde a água já tá começando a chegar. Eu não sei se a parede vai continuar enchendo, né? Mas tem bastante onda, tem bastante onda mesmo. Olha lá o nosso rancho. Tá forte, as ondas tão bem fortes. Dá pra surfar, né gente? Tá enchendo ainda a maré? Não, tá quebrado de vazante. Tá quebrado de vazante? Ah, então ela... Segundo aqui o nosso amigo aqui, pescador aqui, ela já tá de vazante. Então... então não vai criar tanto. Amém.